E por falar no inverno, também é período de cuidar da saúde e manter o corpo em atividade. E a Tati Simon chega aí trazendo um aulão de Hitbox, que vai sacudir Três Lagos na próxima sexta-feira. É um evento gratuito, beneficente, em prol da Vila Vicentina. Para participar, é só doar um quilo de alimento não perecível ou um agasalho. Tati, conta aí pra gente como é que é esse Hitbox. Você já pensou em juntar o combate ao sedentarismo, ajudar o próximo, tudo isso em meio também a um aulão junino? Pois é, é o evento que vai ocorrer nessa sexta-feira à noite, lá no ginásio Cacilda Acre, o aulão Hitbox Junino Solidário. Eu vou conversar com a Verônica Fiorotto, que é educadora física e vai participar desse aulão. Uma das professoras que vai ministrar o aulão de Hitbox. Como é que vai funcionar esse evento, Verônica? Isso mesmo. Convidamos aqui toda a cidade de Três Lagos e toda a região para participar de um aulão beneficente junino, que vai tirar todo mundo do sedentarismo. Eu, mais as coaches Brício, a Jaqueline, a Fabiana e a Catiussa, iremos movimentar a cidade com um super aulão de Hitbox, que é um aulão de treino ritmado. E convido todo mundo para estar com a gente. E por que é beneficente? Porque queremos solidarizar a Vila Vicentina, que está precisando de recursos, e não só a Vila Vicentina. Nós vamos ver o que vamos arrecadar e os alimentos vamos dar para outras instituições filantrópicas. Então, quem quiser participar tem que doar o quê? Alimentos não perecíveis, cobertas, roupas, tudo será bem-vindo. Verônica, tem que ir a caráter? É festa junina? Posso ir com o meu vestidinho? Sim, tem que entrar na bagunça, tem que entrar na folia, né? Todo mundo pega sua roupa xadrez, faça suas trancinhas, pitinhas na cara, né? Para entrar na bagunça com a gente. E a gente está falando de um aulão de Hitbox. É só para meninada jovem? Todo mundo pode participar? Não, olha só, acima de 13 anos, pode fazer Hitbox. Todo mundo pode fazer, só não é recomendado, tá, Tati? Para menores de 13 anos, mulheres grávidas, pessoas hiperidensas e diabéticos. Fora isso, está sedentário, faz tempo que não se movimenta, pode vir com a gente que tem como você fazer adaptado também. Então é evento para a família, pode ir todo mundo? Pode todo mundo, vale visar o total apoio da Sejuvel, né? Que está organizando para a gente aí, vai colocar os seus brinquedos infláveis para a criançada. Então as mamães que não tem com quem identificar os seus filhos, pode levar que vai ter brincadeira para eles também. Agora aqui, Verônica, deixa eu te perguntar uma coisa. O pessoal de casa pode estar se perguntando, né? Eu não vou para a academia tem tempo, eu não sei nem onde eu guardei meu tênis, eu estou sedentária, eu não vou dar conta de uma aula de Hitbox. A gente vai aguentar uma aula de Hitbox? Vai sim, olha só. Hitbox é um programa de treino ritmado, tá? E é muito divertido, porque nós fazemos treinos coreografados. Então nós vamos fazer muitos polichinelos, muitos agachamentos, né? E todo mundo vai seguir as suas limitações. Aqueles que têm um condicionamento mais elevado, vai puxar um pouquinho. E aqueles que começaram agora, vai fazer de forma adaptada, que a gente vai explicar também. Difícil fazer o agachamento? Não só. Olha só, para você efetuar o agachamento, você tem que colocar o peso do seu corpo no calcanhar, tá? Empurrar o quadril para trás e agachar. Lembrando de não elevar o seu joelho à frente do seu pé, e sim empurrando o bumbum para trás. Vai descer 90 graus, ou aquele que não consegue, né? Que está muito difícil, vai ficar um pouquinho mais acima. É importante que você desça até onde você não doa, né? Respeitando sempre as suas limitações. O polichinelo, que tem um exercício com impacto, né? Que é aquele que vai subir e descer, abrindo e fechando as pernas, e cruzando os braços em cima da cabeça, né? São exercícios com impacto, né? Onde a gente movimenta todo o corpo. Caso a pessoa não consiga fazer por fortes dores no joelho, no quadril, na lombar, tem que fortalecer, tem que começar de alguma forma, né? Então a gente explica fazendo adaptado, passinhos laterais, se movimentando e assim fortalecendo as articulações, né? E saindo do sedentarismo. O importante é isso? O importante é começar, não seja como começar, mas fazer uma atividade física e largar o sedentarismo, né? Cônica, obrigada pelas informações. Ó, pessoal de casa, então, quero reforçar o convite. Sexta-feira, você já tem algum plano pra sexta-feira à noite? Sexta-feira, a partir das 7 horas da noite, então, no ginásio municipal aqui de Três Lagos, Cacil da Acre. É só chegar, toda a comunidade tá convidada e leve sua doação, né? Em prol ali da Vila Vicentina, aqui em Três Lagos. Leva seu alimento não perecível, leve um cobertor, leve um casaco. O inverno já começou e vamos ajudar o próximo e a si mesmo, né? E aí, Israel, bora? Eu já tô com a roupa de ir, viu?